Nesta sessão, nós vamos lidar com diferenças culturais de uma forma muito mais específica. Para começar, eu gostaria de usar um pouco a lousa, e depois nós voltaremos para as folhas que vocês têm diante de si. A maioria das vezes, quando olhamos para diferenças culturais, pelo menos quando fazemos isso de um ponto de vista ocidental, dividimos o mundo em valores ocidentais, nos referindo a países cuja principal influência cultural veio da cultura grega, tanto na Antiguidade como através das culturas romana, leste-europeia ou norte-americana. E existem muitas coisas em comum entre essas culturas, porque todas elas estão fundadas sobre valores culturais gregos, em Aristóteles, Platão, Sócrates e outros, e no tipo de lógica, de valores e de raciocínio que eles trouxeram para o mundo ocidental. Já a maioria do mundo ao qual nos referimos seria a maior parte da população mundial que se encontra fora do Ocidente. Mas existem, é claro, algumas exceções. Alguns países têm se tornado mais ocidentais e mais orientais ao mesmo tempo, como o Japão, por exemplo. Mas ainda assim os categorizamos como parte da cultura oriental. Seus valores ainda estão profundamente enraizados em seu passado. Mas vamos agora analisar essas diferenças culturais. E a primeira que vamos levar em consideração é comunicação. respectivamente, no Ocidente, uma forma de comunicação mais direta versus uma maneira de comunicação mais indireta na maior parte do mundo. Tentaremos entender por que ela é indireta, o que a faz direta e por que isso aconteceria. No mundo real, ambos são extremos, porque a maioria dos ocidentais funciona nessa área aqui, quando se trata de comunicar-se de forma direta. Existem algumas exceções que estarão mais para cá, mas de uma forma geral, os ocidentais estão nesse lado da linha. Já a maioria das pessoas no resto do mundo funcionam nessa área. E aqui também haverão algumas exceções, talvez até mesmo algumas pessoas que utilizem uma forma mais direta de comunicação, mas essas pessoas seriam exceção à regra. Por isso, vamos falar sobre tendências, sobre o que geralmente é verdade. Mas existe também um terceiro tipo de pessoa, um terceiro tipo de cultura que chamamos de terceira cultura, ou seja, pessoas que viveram por muito tempo nesses países, mas que também passaram um grande período de sua vida em países do mundo ocidental. Pessoas biculturais, pessoas que desfrutam de ambas as culturas igualmente dentro de si, e que encontraram uma forma de mesclá-las dentro de si. Por isso, quando eles lidam com situações nesse grupo de países, eles tendem a funcionar mais ou menos aqui, não de uma forma muito extrema, mas nessa área. Já quando eles lidam com problemas em países do mundo ocidental, eles tendem a funcionar nessa área, de forma não muito extrema, mais próxima da área central. A minha opinião pessoal é que as culturas ocidentais e do resto do mundo estão se aproximando mais e mais, e se aproximando da zona central, de modo que, à medida que nossos filhos e netos vão crescendo, o mundo deles será mais próximo desta área, ao centro. No futuro, as pessoas que terão mais sucesso, as pessoas que serão mais capazes e competentes, serão as pessoas que podem viver confortavelmente em ambos os mundos. Eles serão capazes de interpretar, de adaptar-se, e de ser flexíveis, e se sentirão igualmente confortáveis nesse tipo de cultura e nesse. Na minha opinião, o futuro pertence às pessoas biculturais, em sua forma de raciocinar, de interagir e de comunicar-se. Agora, terminada essa introdução, vamos analisar as diferenças em comunicações que são características entre culturas ocidentais e outras culturas do mundo. Na cultura ocidental, a comunicação é direta. Nós usamos a voz ativa, usamos substantivos e pronomes para sermos específicos no que estamos falando. Gostamos de nos comunicar face a face, olho no olho. Nós somos francos. Nós dizemos da forma que é. Dizemos aquilo que pensamos. E mesmo em situações delicadas, quando não queremos ser rudes, procuramos ser mais delicados e tomar um pouco mais de cuidado, mas ainda assim, dizemos aquilo que tínhamos em mente. E existem muitos provérbios que demonstram essa forma direta de comunicação no ocidente e na América. Como, por exemplo, diga sem rodeios, ou não precisa adoçar a pílula. Às vezes podemos ouvir um americano ou outro ocidental dizer, não fique dando voltas, apenas diga, ou ainda, abra o jogo. Os ocidentais tendem a ser bem verbais. Não nos preocupamos muito com o ambiente ao nosso redor. Nossa ênfase está em você, o que você está dizendo, como você está dizendo, seu tom de voz, você está sendo claro e estou eu entendendo você? A comunicação é direta, face a face, franca e verbal. Se analisarmos a comunicação em outros países do mundo, mais uma vez, voltando aqui à nossa tabela, veremos que na maioria das culturas mundiais, a comunicação tende a ser indireta. Principalmente quando se trata de um assunto delicado, as pessoas tendem a utilizar diferentes métodos para expressar-se. Por exemplo, se há algum problema surgindo entre nós dois, eu posso usar uma parábola, uma história, ou até mesmo uma terceira pessoa. Por exemplo, se nós estamos com problemas para entender um ao outro, nós podemos recorrer ao Sasha. E quando um de nós pede a ajuda dele nessa situação complicada, quando, por exemplo, eu chego ao Sasha e peço a ele ajuda, dizendo que eu estou tendo problemas na minha relação com o Igor, que eu não estou entendendo ele da forma correta, e ele não está me entendendo, e talvez o Sasha entende que eu não estou apenas pedindo a ajuda dele. Eu estou pedindo para que ele haja como um mediador entre nós. Esse mediador, então, vai ajudar a controlar a situação. Nós voltaremos a falar mais sobre a função do mediador no próximo bloco, ou após concluirmos esse nosso tema sobre diferenças culturais. Até porque o mediador é muito importante na resolução de conflitos em muitos países do mundo. Ao passo que a cultura ocidental tende a enfocar a comunicação verbal, as outras culturas do mundo tendem a enfocar a comunicação não verbal. São muito importantes o contexto, a linguagem corporal, quem está presente, quem está ausente, o que está ocorrendo naquele ambiente. E isso chega a ser tão importante que, às vezes, o destino de nações inteiras depende disso, dessa linguagem ambiental, dessa linguagem não verbal. Um exemplo disso, talvez vocês se lembrem quando o Zimbábue, alguns anos atrás, era uma colônia britânica, passando, então, por um período de governo branco até uns 10, 12 anos atrás, quando Robert Mugabe, o primeiro presidente negro do Zimbábue, subiu ao poder. Bem, ainda sob o governo de Ian Smith, durante o governo branco, um grande número de pessoas foi enviado por esse presidente para diferentes regiões do país. A missão desses enviados era dizer às pessoas, eu creio que esse governo branco é a melhor coisa para o futuro do nosso país. Acontece que muitos desses emissários brancos enviados aos vilarejos precisavam de intérpretes. E, ao mesmo tempo que esses intérpretes traduziam a mensagem, eles tinham uma vareta e, pegando uma folha que encontravam, faziam furos nela enquanto falavam. E isso não significava nada para aqueles brancos que estavam lá falando. Mas, quando chegava a hora de fazer a pergunta, vocês pensam em votar pelo governo branco como a melhor opção para o futuro de vocês? Todos diziam que, sim, nós votaremos pelo partido branco. E isso estava acontecendo por todo o país. Por isso, quando esses emissários brancos voltavam dos vilarejos para onde haviam sido mandados, eles voltavam dizendo que seria uma vitória esmagadora. A maioria está conosco e o governo Ian Smith vai continuar. E vieram as eleições, os votos foram contados, e o partido de Ian Smith sofreu uma grande derrota. Foi um grande choque para muitos. pessoas se perguntavam como isso foi acontecer. Como tantas pessoas prometeram o seu voto e depois voltaram atrás? Quando aqueles intérpretes traduziam e, ao mesmo tempo, faziam furos na folha, a mensagem que eles estavam passando é que esse homem está falando mentiras. Todos eles ouviram a mensagem verbal, mas o futuro da nação estava nisso aqui. Como vocês podem ver, o falante, o homem branco, não estava prestando atenção em tudo o que estava acontecendo ao seu redor, o que chamamos de um contexto baixo. Sua ênfase estava nas palavras. Ele pensava que eles acreditariam em suas palavras e que ele poderia confiar na palavra deles. E nós voltaremos a falar sobre cortesia cultural em alguns minutos. A moral é que você tem que prestar atenção no ambiente, prestar atenção no não verbal. Você tem que ler a situação como um todo. Mas então surge a questão, por que alguém usaria a linguagem indireta? Isso nos leva a algo que chamamos de manter as aparências, aos conceitos de honra e vergonha. Esses termos são semelhantes entre si. Na maioria das culturas mundiais há algo que se chama perder a face. Perder a face é o mesmo que ser humilhado ou envergonhado. Por exemplo, se eu fiz o Igor perder a face, eu cometi uma ofensa muito séria. Eu o obriguei a passar vergonha diante dos seus amigos ou talvez diante de seus estudantes. Isso é algo terrível de se fazer. é possível que eu como um ocidental tenha feito isso sem intenção, mas isso não importa, porque ainda assim o Igor passou vergonha por minha causa. Na Tailândia, a palavra usada para perder a face significa que essa pessoa rasgou o seu rosto, distorcer sua fisionomia e te fazer parecer feio diante de seus amigos. é o que o termo significa. No Zimbábue, o termo usado para fazer alguém perder a face significa raspar os pés no rosto de alguém. A parte mais suja do corpo humano em muitas culturas do mundo é a sola dos nossos pés. Daí a ideia de esfregar os pés no rosto de alguém, fazer com que essa pessoa perca a face, que seja envergonhada, extremamente humilhada. Então, eu digo ao Igor, você havia me prometido ontem que você chegaria às 12 horas, mas eu te esperei e você não chegou até às 12h45. Para mim, isso é apenas uma constatação de um fato, mas para o Igor, isso significa que ele me desapontou seriamente. Ele me causou problemas e agora ele se sente envergonhado e humilhado devido a tal situação. Isso não foi o que eu quis dizer, mas aconteceu dessa forma. Ou seja, essa ideia de perder a face e se sentir envergonhado é uma situação crítica. E agora, eu gostaria de citar mais um exemplo que nos levará à discussão de conflitos mais adiante. Na África, ou pelo menos na maior parte da África, a comunicação indireta é muito importante porque ela nos capacita a não trazer vergonha, não trazer desonra para outra pessoa, perder a face. Um pastor e um missionário estão indo juntos para visitar um conhecido e esse conhecido, um ancião em sua igreja, ao que parece tem roubado dinheiro ultimamente. e lá estão eles indo juntos para o vilarejo desse conhecido, para a sua casa e o missionário diz ao pastor, você poderia cuidar dessa situação? Eu creio que será melhor se você fizer isso. E o pastor diz, tudo bem. E chegando lá, já durante a noite, eles estão bebendo chá juntos na varanda e o pastor começa a contar uma história. Essa história era sobre uma situação onde alguém começou a roubar algo e por causa dessa pessoa os outros ficaram em desvantagem. E então ele pergunta a esse homem, você entendeu? O homem balança a cabeça em afirmação. O pastor então continua, eles continuam conversando e após algum tempo o pastor se despede desse homem. Eles então vão embora. já a certa distância do vilarejo o missionário diz, eu achei que iríamos confrontá-lo, linguagem direta, confrontá-lo sobre o fato dele estar roubando dinheiro. Ao que o pastor local responde, nós fizemos isso. Verdade? E quando isso aconteceu? Ele diz, você se lembra a história que eu contei? Sim, claro, aquela foi uma história muito boa, mas eu não vi nenhum arrependimento. Mas ele se arrependeu. quando ele se arrependeu? Quando ele balançou a cabeça. Aquilo foi arrependimento? Sim, ele sente muito e não fará mais isso. Minha nossa, ele diz, eu perdi tudo isso e eles seguiram adiante e realmente o problema tinha se resolvido. Bem, se você não está consciente do contexto de que quando o pastor pergunta, você entendeu? Ele está perguntando se você entendeu que você é a pessoa da história. Nós sabemos o que você tem feito. Você entende? E quando o homem balança a cabeça, ele está dizendo não apenas que ele entendeu, mas que ele está arrependido. Se ele tivesse olhado para o outro lado ou olhado para baixo, isso significaria que ele não demonstra remorso pelo seu ato. É fascinante como isso funciona. Um alto nível de contexto exige que estejamos atentos ao que está acontecendo ao redor de nós. e as palavras não são tão fáceis de entender como em uma cultura verbal, como a cultura ocidental. Agora, eu gostaria de trazer mais uns dois pontos e depois eu perguntarei sobre a cultura de vocês. O próximo ponto, antes que fechemos a nossa sessão, é comunidade. Quando falamos de comunidade, no ocidente nós temos um grupo de indivíduos, de seres independentes, de forma que comunidade nunca chega a representar essa ligação tão forte entre pessoas que fazem tudo juntos e que têm esse espírito familiar entre si. Mesmo na comunidade, continuamos sendo indivíduos. E há muitos provérbios sobre isso. Eu posso fazer o que eu quiser e até músicas que trazem essa forte ênfase em independência. eu tenho que ser eu mesmo. Frank Sinatra, faça o que você tem que fazer. Isso não é sobre comunidade. Isso é sobre você como um indivíduo. Seja tudo o que você pode ser. Não estamos falando de todos nós juntos, mas do que eu posso fazer. Ou seja, ainda que tenhamos times e que tentemos chegar sempre a um consenso, que tenhamos festas de escritório e coisas do tipo, a ênfase continua a estar no indivíduo. Faça o que você quer fazer. Você pode ir e vir e não importa. Mas, se você analisar o conceito de comunidade na maioria do mundo, você verá que aqui temos uma submissão aos valores do grupo. Sua lealdade para com o grupo é muito mais importante do que sua lealdade para consigo mesmo. Os japoneses têm um provérbio e talvez vocês tenham algum semelhante que diz que a grama que mais se eleva é a que deve ser cortada. Todos devem ser iguais. Nos Estados Unidos, às vezes é possível ver nas companhias uma fotografia do funcionário do mês, alguém que pelo seu bom trabalho se destacou e agora é honrado com sua fotografia na parede. No Japão, você não verá isso. O que vale é o esforço do grupo inteiro. Eles dirão, como você pode honrar apenas uma pessoa? Por acaso, não haviam também outros funcionários trabalhando? Um aqui, outro ali, um terceiro em outro lugar? Sem o trabalho das quais esse funcionário não poderia ter se destacado? Todo o grupo deve ser honrado. tanto americanos quanto outros ocidentais tendem a se aborrecer muito quando trabalham na Ásia, onde as sociedades são extremamente comunitárias. E a razão disso é que o supervisor asiático diz, nós temos que ser mais diligentes, temos que aumentar a produtividade, temos que trabalhar na hora certa. E o ocidental pensa, eu vou trabalhar da forma como eu trabalhava. Esse americano sabe que nesse coletivo existe apenas uma pessoa violando essas regras, mas o supervisor se refere a todos, como se todos estivessem violando. ele fala assim ao grupo. Acontece que o supervisor também sabe que existe apenas um problema nesse grupo. Ainda assim, ele fala a todos como se todos fossem o problema, o que não é algo mal. Todos nos lembramos das regras e a pessoa que precisa ouvir ouvirá. Mas se essa pessoa não ouvir e não fizer o que é certo, então esse supervisor virá pessoalmente e dirá algo, ou provavelmente demití-lo. Os americanos se aborrecem muito com isso. Por que ele está tomando nosso tempo para falar essas coisas? Nós não fizemos nada de errado. A TV Seminary é um projeto sem fins lucrativos. Nosso esforço conjunto possibilita um ensino teológico acessível e de qualidade para centenas de cristãos ao redor do mundo. Faça parte dessa obra. Auxilie esse projeto com suas orações e ofertas. Para mais informações, visite tvseminary.com Adentremos agora a questão dos estrangeiros. No ocidente, tais relações são mais distanciadas. Os estrangeiros muitas vezes são encarados até mesmo com certa suspeita. O que você faz aqui em nossa comunidade? Por que você se veste dessa forma? Outros, de forma mais educada, pensam. eles vieram para cá, eles estão em nosso país, deixem eles quietos. Não vamos incomodá-los e que eles não nos incomodem. Ou seja, ainda que de forma educada mantemos certa distância. já em outras culturas, os estrangeiros são tratados de forma diferente. Por exemplo, na África do Sul, eu sou sempre tratado com muita cortesia porque eu sou um hóspede, um convidado em sua cultura. Eu não sou realmente um estrangeiro, eu sou um convidado. Esse é um status de honra. Praticamente, qualquer pessoa visitando um país africano ou até mesmo um país asiático é tratado com essa cortesia de acordo com o seu status de convidado. Mas, além disso, há algo mais acontecendo que chamamos de sim relacional. Na maior parte das culturas do mundo, é considerado uma grande grosseria dizer não a um convidado. Por isso, por exemplo, quando eu estou dando aulas no Colégio Bíblico de Darwin e saio com os meus alunos para visitar pessoas, talvez numa manhã de domingo para convidá-las para o culto, eles todos me respondem que sim. E eu digo, ótimo, eu vou para o próximo, sim, nós estaremos lá. Eu penso, ótimo, e vou adiante. Então, ao voltar para a igreja, nós colocamos mais cadeiras, porque muitas pessoas virão. O que vocês acham? Quantas das pessoas que disseram sim realmente virão? Digamos que 15 pessoas confirmaram. Nós só batemos em 15 portas e 15 pessoas disseram que virão. Quantos virão realmente? Zero. Sim, você está certa. Talvez um ou dois virão. mas no meu caso foi zero. Aí está. Eu venho de uma cultura verbal. Eu fui direto, fui face a face. Você virá? Verbal. Eles me deram sua palavra. Eles disseram que sim. isso significa que eles estarão lá. Mas eles mentiram para mim. Será? Do ponto de vista da minha cultura, eles estão mentindo. Do ponto de vista da cultura deles, eles me deram uma resposta de cortesia. Eles disseram para mim porque você não pode dizer não ao convidado. e eu levei tempo demais para perceber isso. Reparem que aqui eu fiz uma atribuição negativa em relação a eles porque eles não corresponderam às minhas expectativas. E quando você não faz aquilo que eu espero, a minha tendência é preencher os espaços vazios com opiniões negativas sobre você. e foi o que eu fiz. Eu disse, eles mentiram para nós, mas eles não estavam mentindo. Eles estavam apenas tentando ser gentis e educados. O que isso significa é que eu tenho que mudar porque se eu for entender o sim como o sim, eu não terei uma comunicação efetiva aqui. O que eu deveria ter feito era dizer, seria uma grande honra e um prazer para todos nós se você estivesse presente hoje conosco. ao invés de perguntar diretamente, você virá à igreja nesse domingo? Você estará lá às 11 horas? Eu estava agindo de forma errada, agindo de acordo com a minha cultura ocidental, mas felizmente eu consegui mudar. Existe uma diferença. Analisemos a lógica. No ocidente, nós costumamos usar o que é chamado de lógica linear e isso confunde bastante as pessoas. Eu usarei a lousa novamente para ilustrar. Então, se eu estou pregando um sermão no mundo ocidental, eu vou anunciar meu tema. Depois disso, teremos uma introdução, depois teremos um numeral romano 1, seguido de alguns sub pontos, numeral romano 2, sub pontos, numeral romano 3 e mais alguns sub pontos, então eu tenho uma conclusão. Essa é a nossa forma básica de sermões e também para discursos. Até mesmo muitos artigos de revistas e jornais são escritos de acordo com esse modelo. E como vocês podem ver, a nossa conclusão é baseada no entendimento da sequência dos pontos. Se isso, isso e isso são verdades, então a conclusão também será verdadeira. Mas o que acontece se, por exemplo, a sua criança precisar usar o banheiro durante o sermão ou o discurso, existe um vácuo aqui e agora a conclusão está perdida. Por isso, nos Estados Unidos, durante o culto, nós nos separamos de nossas crianças. E isso pode soar pesado, mas nesse caso as crianças podem nos incomodar. Já em outras partes do mundo, eu até escreverei aqui, porque se trata da maior parte das culturas do mundo, a lógica é diferente. Na verdade, existem uns 5 ou 6 tipos diferentes de lógica no mundo inteiro, mas essa é a mais comum em países da África e Ásia. Nós temos o tema que começamos a discutir por essa perspectiva, depois abordamos por essa perspectiva, então adicionamos uma ilustração aqui, então falamos disso dessa forma, e no final das contas temos uns 6 ou 7 pontos que voltam sempre para a nossa conclusão aqui. A mesma coisa é dita 6 ou 7 vezes, de forma que se você tem que levar sua criança para o banheiro, você não perderá nada, e isso faz sentido. Um exemplo disso, nas Filipinas existe um besouro que é chamado de besouro rinoceronte, que tem um grande chifre. Esse besouro rinoceronte está voando dentro da igreja, um ocidental está aqui, e aqui temos uma criança filipina, essa criança captura o besouro rinoceronte, amarra em seu chifre um fio que ele tirou do seu bolso, o joga para cima, e no meio do sermão fica assistindo o besouro voar e se divertindo. Ele então faz alguns truques com o besouro, depois o puxa para baixo, desamarra o seu chifre e deixa ele ir. A mãe dele está sentada logo ao lado e não diz nada. Aqui está um missionário ocidental, mas ele não pode dizer nada. Ao lado dele está o anfitrião, mas sem demonstrar reação alguma. Ninguém aparenta se importar, com exceção do ocidental, que pensa, você vai incomodar as pessoas, você vai interrompê-las, e se você interrompê-las elas vão perder esse ponto aqui. E isso é verdade, mas apenas nesse tipo de lógica. se você tem um tipo diferente de lógica e você perdeu esse ponto, isso comprometerá a conclusão? De forma alguma, porque você ainda ouvirá isso mais umas cinco ou seis vezes. Essa forma de lógica é muito importante para que possamos entender como as pessoas falam, como elas formam um argumento, como elas chegam a uma conclusão, como elas estruturam e fundamentam seus argumentos e sua forma de pensar de forma a estabelecer aquilo que elas acham importante. Bem, eu creio que agora já podemos fechar essa sessão, até porque nosso tempo está chegando ao final. Nós então finalizaremos na sessão seguinte e depois voltaremos a falar sobre diferenças culturais. cultural diferenças. e depois vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri